E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Tavares e esse aqui é o canal Autoficção. Eu vou fazer um vídeo curtinho só para marcar a volta aqui para o canal depois de vários meses de ausência. E eu queria dizer para vocês que eu não tenho vindo com a rotina que eu gostaria de manter aqui no canal, porque ser youtuber dá muito mais trabalho do que as pessoas imaginam e do que eu mesmo pensava. Na verdade, por exemplo, quem vai fazer resenha tem que ler um livro, tem que fazer um roteiro com as melhores partes para fazer um vídeo decente, depois tem que editar esse vídeo, depois tem que tentar fazer ele funcionar na internet, enfim. É muito trabalho e é um trabalho que pelo menos da minha parte ainda ele é feito de forma gratuita, eu não recebo nada para estar fazendo isso aqui. Então fica aí a dica para o pessoal que adora falar mal dos colegas que cobram para fazer um publi, um publi editorial. Bota a mão na consciência porque cada trabalho tem um preço e tem um valor, são coisas diferentes, às vezes a gente até acaba não pagando o que o valor das coisas realmente vale. Mas enfim, isso aí é só uma divagação. Então eu estou vindo aqui para conversar com vocês sobre então as 5 leituras top de 2018, 5 livros que eu mais gostei no ano passado. Vamos para o primeiro. O ano passado foi o ano que eu conheci o Michel Laube e esse livro que eu estou mostrando para vocês aqui se chama Longe da Água. A escrita do Michel é uma escrita simples, direta, a maioria dos livros dele a gente acaba conseguindo ler numa sentada e ele é um autor que com certeza me impactou muito nesse ano de 2018, não apenas nas minhas leituras, mas no Rodrigo Tavares, escritor. Eu estava, como você sabe, escrevendo um livro novo. E a linguagem, esse jeito simples e direto que o Laube utiliza para escrever, assim como o Cotzi, que é uma das grandes influências dele, me influenciaram bastante no meu livro novo que vai sair. Então fica a dica aqui, Michel Laube, Longe da Água. Já o segundo livro que eu trouxe para indicar para vocês foi um dos últimos que eu li ano passado, que se chama A Uruguaia, é do escritor argentino Pedro Mairal. Esse livro aqui também é de ler numa sentada, é um livro que tem, sei lá, 123 páginas, é um livro muito curtinho. Conta a história de um escritor ali que está indo no Uruguai para um evento literário, conhece uma Uruguaia, depois ele acaba tendo algum tipo de relação com ela. Conta esse problema aí que às vezes até pega mal na escrita, problema de escritores héteros de 30 e poucos anos, mas enfim, é um livro muito bom. Fala um pouco da influência de ter filhos na vida das pessoas, então ele até contesta um pouco, ele diz que o filho dele é a pessoa que ele mais ama no mundo, e desde que nasceu o filho ele tem medo, medo de morrer, medo de ser assaltado, medo de tudo pensando no filho. E também ele fala do filho de um jeito muito irônico, ele chama o filho de anão bêbado, porque é um momento difícil e as dificuldades da paternidade, principalmente, porque a maternidade eu acho que elas são mais abordadas. Aliás, quando eles escrevem, escrevem sempre em um formato romântico. Até o Daniel Galera falou sobre o CD e-mail, como tem poucas pessoas que escreveram sobre os problemas, que muito embora seja ótimo ser pai, seja ótimo ser mãe, é uma mudança absurda na vida das pessoas, e normalmente quem escreve, escreve pelo lado de, ah, mas tudo compensa, etc, etc. e acho que as pessoas acabam não se sentindo muito à vontade de dizer o quão difícil, o quão chato, o quão cansativo é ser pai de primeira viagem. Então, achei um livro super recomendável, super divertido, espero que vocês leiam. A Uruguaia, dessa editora que eu admiro demais, a Todavia, é muito bom. O terceiro livro, então, que ficou aqui no meu Top 5 2018, foi esse que eu já tinha comprado há muito tempo, Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. É um livraço, gente, é uma história de uma pessoa que se muda para Garopaba para investigar a morte do avô. Meu Deus do céu, a linguagem do Daniel é fodida, o livro tem uma história muito massa, na verdade, eu acho que esse livro pesou um pouco para o Daniel, porque todo mundo quer que ele escreva outro Barba Ensopada, outro livro nessa pegada, que tem essa força. e, olha, vai ser difícil, esse livro me impactou demais também na escrita do meu livro novo, peguei alguns detalhes aqui das descrições dele do interior, como você sabe, meu universo é o regional, e, bah, muito bom. Quem não leu ainda, Barba Ensopada de Sangue, leia logo. Temos também esse livro maravilhoso aqui, da Carol Benzimon, que é minha amiga aqui de Porto Alegre também, O Clube dos Jardineiros da Fumaça. Eu já indiquei ele no Mate Pros, ali junto com a Radisul.net, já indiquei ele num projeto de indicar livros brasileiros, junto com a B da Barbárie e outros Instagrams. E não podia estar em outro lugar que não no meu Top 5, O Clube dos Jardineiros da Fumaça. Ele ganhou o Jabuti de 2018. E, pessoal, não é a troca de nada. É um livraço que se passa na região de Mendoncino, que é onde se começou a fazer o cultivo da maconha medicinal lá na Califórnia. A Carol morou um tempo lá pra pesquisar, e depois voltou pro Brasil, escreveu o livro, lançou. E ela se mudou de volta pra Mendoncino, ela e a esposa dela, a Mel, e elas estão morando lá. E, bom, espero que a gente ainda consiga ir lá em Mendoncino visitar vocês. Gurias, o livro é muito bom, me deixou com muita vontade de conhecer esse lugar. E a Carol cita várias músicas que depois eu procurei aqui na internet pra escutar, e são de bandas muito boas que eu não conhecia. Vou deixar pra vocês a sugestão da The War and Drugs, que tem dois discos muito bons. E o livro é maravilhoso. Leiam O Clube dos Jardinheiros da Fumaça da Carol. E, bom, o último livro aqui que ficou em top 5 foi também um dos primeiros que eu li o ano passado, que se chama A Descoberta da Escrita, do Carl Ove Knausgaard. Não sei se é assim que se fala o nome dele, mas, enfim, tá aqui, vocês podem pesquisar. Ele é o volume 5 da coleção Minha Luta, que é um nome meio estranhíssimo, porque My Kampf era o livro do Hitler. Mas, enfim, eu sei que já tinham cinco livros antes, quatro livros antes. Eu comecei direto pelo sexto, porque eram as experiências desse autor durante o período que ele teve numa faculdade de escrita criativa, na Noruega, e achei que era interessante, por ser escritor, por estar procurando a minha voz, por estar procurando o meu espaço, ver quais foram as experiências que o Carl teve lá na escola da escrita criativa dele. Deixa a gente bem satisfeito, porque ele não era o melhor da sua turma, não era o cara que todo mundo via que ia se destacar, mas mostra que há espaço na literatura para vários formatos de escritores e de carreiras, e para a gente que está nessa árdua luta aqui de escrever no Brasil, não é fácil. Foi um livro que acabou me motivando bastante. Ele meio que é um dos cabeção aqui na questão da autoficção, que às vezes eu acho que já está até meio cansativo aqui no Brasil, porque a gente tem tido muito disso, mas é um livro que eu gostei demais, recomendo para escritores e não escritores. Eu estou lendo agora O A Morte do Pai, que é o volume 1, estou gostando bastante, mas acho que esse aqui eu ainda gostei mais. E, além disso, eu tenho uma menção honrosa, e além disso eu tenho uma menção honrosa, que ele não está no meu top 5, porque é um livro de crônicas, e eu deixei para colocar no top 5 livros de ficção. Então, tem aqui Não Existe Mais Dia Seguinte, do Vitor Neck. Ele é um lançamento da Livraria Taverna. É um livraço, o Vitor é meu amigo, mas não é por isso que ele está aqui. É um livro que tem crônicas muito importantes, muito bonitas. O Vitor não escreve aquela crônica leve de jornal. Ele tem uma crônica mais literária, mais poética, e com temas que dificilmente alguns deles estariam no jornal. São crônicas muito bonitas, e eu estou muito ansioso para ver o romance que o Vitor está escrevendo, que vai sair algum dia, demora um pouquinho, que é o livro que ele está trabalhando no seu doutorado em escrita criativa. Mas eu gostaria de deixar fortemente essa recomendação para vocês. Eu tenho certeza que esse livro vai estar nas principais premiações de 2019, na categoria de crônicas. Compre no site da Editora Taverna, que é a mesma editora do Andarilhos, que se vocês estão aqui no meu canal, viram o vídeo até agora e não leram ainda, por favor, dêem essa forcinha, compre o Andarilhos também. E se tudo der certo em 2019, tem livro novo, ainda não posso dizer muitas coisas, mas com certeza vou fazer um vídeo depois para explicar para vocês como é que vai funcionar. Então era isso, pessoal. Voltando aqui para o canal, depois de muito tempo, não vou conseguir manter aquela frequência semanal que era a minha ideia, mas eu no mínimo uma, duas vezes por mês vou estar aqui pelo YouTube conversando com vocês no canal Autoficção. Um abraço, bons livros e até mais!